Diz você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lutar toda tortura, e assim é o caminho Você é uma criatura, que me gostam de fazer Tu me chamou Foda-se, eu disse, foda-se, tá querendo comigo Que antes tava na sua cara, cê vai ver que a futura Eu tô com blue, disparo nele, eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Foda-se, o que esse dedo tá querendo comigo Que antes tava na sua cara, cê vai ver que a futura Eu tô com blue, disparo nele, eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Diz, tomara que cê entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a porta, mas acerto Seu peça vai embora, mancando, mancando Tudo inteiro, acerto, nunca é o tiro Nunca é o tiro, se parece ainda que anda perdido Tá perdido, acerto, nunca é o tiro Nunca é o tiro, se parece ainda que anda perdido Tá perdido Mano, você mata a churada Nessa vida nunca vai dançar E você também passou Entre as cores, você era a mais melhor Minha roda amarela, que desculpa Perdeu a cor Foda 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 fue que esse nada tá querendo comigo E eu destravo na sua cara, você vai ficar de novo Eu tô com tudo, disparo nele e eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quis você pra meu amor